O meu amor foi embora, fiz tudo uma boa gole De olho no capaixão Na maior felicidade, curtindo minha liberdade Minha vida de peão Tô feliz vivendo assim, à toa eu botei um fim Tristeza, joguei no chão Saudade eu mandei embora, solidão cortei espor É como faz o caminhão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Sorri pelo meu cavalo, sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil, difícil de se achar Mulher, comida é mais fácil, se encontra em qualquer lugar Paixão de peão é boi, de violeiro é viola Do de amor que se foi, só o seu amor consola Bananas, nota no caixa, melancia tá na mão Minha paixão é aquela fruta gostosa que tá na cama Vemsection, nota no caixa, melancia tá na cama Bananas, nota no caixa, melancia tá na cama Amém.